Uma ação da Receita Federal no aeroporto de governador Valadares foi acompanhada por nossa equipe de reportagem. A operação mobilizou agentes com o uso de scanners. É, vamos ver aqui, balança a reportagem. Os auditores da Receita Federal fiscalizaram as bagagens dos passageiros que desembarcaram no aeroporto Coronel Altino Machado, no Distrito Industrial. A operação contou com o apoio do Cão Acam, que farejou mala por mala. A operação que faz parte do planejamento da Receita Federal foi realizada pela primeira vez aqui no aeroporto Coronel Altino Machado. O objetivo foi combater os crimes de descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Aqui já é outro foco para a operação, que é o caso de tráfico de drogas, transporte lícito também de mercadorias, usupação de bens da União, no caso de transporte de pedras preciosas, sem acompanhamento fiscal. Os agentes da Receita Federal também utilizaram o scanner móvel, equipamento que funciona como uma máquina de raio-x, que faz a varredura completa para identificar algum material de procedência duvidosa. O scanner é colocado nele as bagagens e se for identificada alguma mercadoria imprópria, como drogas, eletrônicos, tudo é identificado no scanner, aí somente depois dessa identificação é que a mala vai ser aberta. Na fiscalização realizada na parte da manhã e da tarde, os auditores fiscais não apreenderam nenhum material ilícito ou em situação irregular. Essa operação pela Receita Federal, aqui no aeroporto de Governo do Valadares, é a primeira vez. E, como eu disse ontem também, faz parte desse planejamento anual de operações que vão ocorrer com mais frequência em todo o estado de Minas Gerais. E aí, foi isso aqui na parte da nossa opinião, mas tem um ordenador que vai vir insistir no demás. Vamos lá.